Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem vindo a mais um vídeo no meu canal. Bom, hoje a casa amanheceu uma bagunça, principalmente a cozinha, porque a gente fez um lanche ontem à noite. Então, olha, a situação, tem que cozinhar feijão ainda, tá? Uma bagunça, né? Então, resolvi filmar hoje pra vocês e bora comigo. Ah, e outra coisa, não esqueça de deixar o like, gente. Vocês que não são inscritos no meu canal, se inscreve no meu canal, é de graça. E me segue nas redes sociais, estão todas linkadas aqui abaixo, tá bom? Então, deixar de conversa, porque acho que hoje não precisa fazer carne, não, porque eu acho que como a gente anunciou ontem, então a carne da janta ficou pro almoço de hoje, então já adiantou um bocado, né? Mas eu tenho que cozinhar feijão e fazer arroz e arrumar essa bagunça, né? Porque ainda tem roupa no sofá pra guardar e leu sódio na corda pra atirar. Então, deixar de conversa piada e bora comigo. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E JÁ ARRUMEI TUDO JÁ TÁ TUDO LIMPINHO JÁ VARRI A CASA TODA E É ISSO AI OI PESSOAL VOLTEI É...BOMO VOCÊS VIRAM CABÉI DE FAZER TUDO NÉ TOMEI UM BÕIZINHO E ANTES DE TUDO ESSE BARULHINHO RELEVE PORQUE É O VENTIALADOR QUE TÁ LIGADO PORQUE NUÉS CALOR Ninguém MERECE E...ME DEU VONTAGEM DE COMER O QUE AGORA? RABANADA AI EU FIZ NOS DOES BÕIZINHO E UMA RABANADA POR ME COMER JÁ É 6 E 52 EU ACHO QUE É ISSO E... É ISSO ESPERO QUE VOCÊS TEM GOSTADO DE PASSADO O DIA COMIGO NÃO ESQUESÇA DE DEIXAR O LIKE VOCÊS QUE NÃO SÃO INSCREVEM SE INSCREVEM NO MEU CANAL ATIVA O SININHO PRA PODER RECEBER AS NOTIFICAÇÕES ME SIGAM NAS REDES SOCIAS ESTÃO TODOS LINKADOS AQUI ABAIXO COMO EU JÁ FALII UM BEIJO FIQUE COM DEUS E ATÉ A PRÓXIMA